Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Mais uma semana produtiva de trabalho da Polícia Civil. Hoje tivemos incineração de drogas, de drogas apreendidas pelas forças de segurança. Dizem que está cuidando disso hoje, essa operação de incineração de drogas. Mais de 90 quilos foram incinerados. Também operações da DIG para esclarecimento daqueles roubos, complementando as informações colhidas na semana passada. E identificação de mais dois autores, um maior e um menor de idade. Também tivemos esclarecimento de homicídio ocorrido lá em Purangaba. Um irmão matou um outro irmão e feriu um outro que está internado na UTI aqui em Botucatu. Tivemos esse caso nesse final de semana lá em Purangaba, mas já foi esclarecido no dia seguinte pela Polícia Civil. E o autor, o irmão, que esfaqueou os seus próprios irmãos, já está preso no CDP de Itatinga. Então foram esses casos relevantes que a Polícia Civil trabalhou durante essa semana. Um abraço.